E aí, como é que tá indo o novato? Ah, muito bem. Tinha um monte de coisa acumulada. Inventários, adesivos. Ele fez quase tudo antes do almoço. Tá dizendo que eu deveria dar o seu emprego pra ele? Ah, não. Aquele novato? Não. Ele é péssimo, desmotivado. Tem que explicar tudo toda hora. Eu acho que ele tem até uma lesão cerebral. Olha, eu tô atrás de alguém que queira treinar um pouco de karate comigo. Tá interessado? Tá me perguntando como amigo ou como chefe? Como amigo. Tô ocupado. Tá bom, como seu chefe. Eu tô doente. É um bom exercício. Eu adoraria, mas hoje à noite eu vou me exercitar com a Priya. Não, não. Com a Sima. Cara, esse aplicativo asiático de namoro tá me matando. Eu me sinto o último gole do saque de um samurai. É, desculpa. Essa piada arrasa no aplicativo. Sim, tanto faz. Olha, pede pro garoto continuar trabalhando bem. Tá. Tá sem sal. Aí, quando é que eu vou poder ter uma camisa dessas com o meu nome? Ah, gostou das camisas? Tem muito sal. Ele quer uma camisa com o nome dele. Podemos dar uma camisa pra ele. Significa que faz parte da equipe. Do que mais precisa? Cartões de visita? Uma pasta? Que tal abotoaduras com o monograma? Eu vou reservar pra você a nossa casa de férias em Barbados. Tá, tá bom. Deixa pra lá. Relaxa, garoto. A gente só tá brincando. Eu te entendo, tá? Eu também já fui um novato. Tá tentando ser proativo, ser notado. Beleza. Faz o seguinte. Toda quarta alguém precisa fazer o rodízio dos carros. Mantenha o inventário atualizado. Tá vendo aquele Porsche 911? É uma beleza, né? O chefe tava querendo colocar ele lá na frente. Acho que consegue fazer isso? Claro. Eu consigo. Tá bom.